Porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. Que as coisas sejam realmente o que parecem ser, e que não haja nada que compreender. E o livro de hoje é Guardador de Rebanhos, de Ferrando Pessoa. Aqui, Pessoa escreve com seu heterônimo, Alberto Caeiro. Tido como o mestre entre seus heterônimos. Heterônimo é uma personalidade criada, não simplesmente um personagem literário, mas alguém que tem uma biografia, ideologias, ou seja, uma vida à parte. Só que estão todos na mente do poeta, no caso foi uma pessoa. Alberto Caeiro caracteriza-se por ser uma pessoa do campo, simples, só gosta de observar as coisas. Ele nega o pensamento, a filosofia. Tudo que ele exalta são os sentidos. Para ele, viver é ver as coisas, é ouvir, é tocar, é pura e simplesmente sentir. E nunca pensar na sua existência. Creio no mundo como no Mamo Ikea, porque eu vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Sua vida simples não tem nenhuma ambição. Tudo o que ele quer é existir, até o momento que ele deixar de existir. E pronto, nada de complexidades, nada de projeções futuras. Simplesmente viver e existir enquanto isso for possível. Ele também descarta o conceito de memória, de lembrança. Ele diz que viver o passado é não viver. Porque a natureza é o agora, é o presente. O que já foi não é mais a natureza, é outra coisa. A ave passa e esquece, e assim deve ser. O animal, onde já não está e por isso de nada serve, mostra que já esteve, o que não serve para nada. A recordação é uma traição à natureza. Porque a natureza de ontem não é a natureza. O que foi não é nada, e lembrar é não ver. Passa a ave, passa e ensina-me a passar. Para ele, pensar é estar doente, doente da alma. Porque pensar é justamente não entender as coisas. Você só entende uma flor, vendo a flor. Não precisa entender o que ela é. A flor não sabe o que ela é. E mesmo assim ela existe. O núcleo dos seus temas é a relação do homem com a natureza. E isso também é mostrado no próprio estilo dele de escrever. Não tem métrica, não tem rima. Justamente porque não existem duas árvores iguais. Não existem dois homens iguais. A natureza é uma só e tão diferente em cada um de seus detalhes. Mas quando ele nega o sentido de pensamento, não é o pensamento de um modo geral, e sim o pensamento racional. Não quer dizer que quando ele está observando uma flor, ele não esteja pensando. Simplesmente ele não está tentando entender, ele não está tentando racionalizar o que é aquela flor. Aliás, flor é só um nome racional que os humanos dão para aquilo que está na natureza. Para ele, pensar altera, atrapalha a ordem natural das coisas. A natureza não pensa em si mesma. A natureza simplesmente é. E assim o homem também deve ser. Caso contrário, estará negando a própria natureza. Como um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes. Porque, se não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar a chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não há simbolismos ou metáforas na linguagem de Alberto Caer. Quando ele fala de um rio, ele não está falando sobre a vida, o tempo que passa, as gerações. Ele está falando sobre um rio. E ponto final. Só acredita naquilo que vê. Ele não reflete ou imagina aquilo que talvez possa existir. Ele fala também que se Deus existe, Deus é a natureza. E não é para ser entendido. Não é para ser pensado. Não é para ser comunicado. É simplesmente para ser observado. Apreciado. E bom. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria a falar comigo. E estaria pela minha porta adentro. Dizendo-me. Estou aqui. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, por que lhe chamo de Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Por que se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes? Se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores? É que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E ele escreve dessa maneira tão direta, tão prosaica, justamente porque o poema para ele não deve ser uma coisa planejada, pensada e racionalizada. É simplesmente a tradução daquilo que está sentindo para a linguagem dos homens. Então esse foi o vídeo, até a próxima semana com mais um vídeo e mais um livro.